Alô, Rick, depois da sua chave, pega o amigo, tá? É o chefe, o Coringa, ou não vai não? Vem, 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 vem Ela viaja no menino, que gasta com as menina Ela viaja no balota, que gasta com as menina Que além de botar, também te patrocina Tu já sabe, né, que é lá da roma Quer, quer, quer ganhar presente? Toma, faz o bagado, toma, 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 faz o bagado Ela quer quem é presente, meu celular não sei como tá Calma, calma, eu vou olhar agora Ai carai, danada Toma Peguado, morta-vião, sem pergunta, tô de resultado Cega, pega e apresente Toma, papo agado Toma, toma, papo Toma, papo, toma, papo agado Toma, toma, papo, toma, papo agado Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, então volta, exato Ela viaja no menino, que gasta com as menina Ela viaja no maloca, que gasta com as menina Que além de botar, também te patrocina Tu já sabe, né, que é nada bom Pega, pega e apresente Toma, pavagado, toma, 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 pavagado Pega e apresente, toma, pavagado Ela quer ganhar presente, meu celular não sei como tá Calma, calma, eu vou olhar agora Ai, carai Dá nada Toma Pedular no mota, avião, sem perguntar, tô de ressaca Pega, pega e apresente Toma, pavagado, toma, pavagado Toma, pavagado, toma, pavagado Toma, pavagado Toma, pavagado Alô, Rick, depois dessa, eu acho que a gente pega o meu amigo, tá É